Primeiro-Ministro, Caírala Sanana Guzmão Hatete, o Viazem-Presidente da República Zé Ramuz Horta, Baliur, Códia Amor, em Timor-Leste, Nenara, em Iramundo. Bem, eu tenho aqui até quinta-quintas e a saída. E é, eu conto semanal, mas também, semana a ira que nem a Presidente leia, nem a ver, hoje, eu vou parabéns ao Presidente também, nem a ver, angolá, moçambique, e botou-te lá o dia capaz, nem a ver. E agora, nós, Presidente, eu te vou falar, Eu te conto sempre, nem a ver, eu te vou falar, não é, não é, nem a ver. Eu te vou falar, Dizmente, nós estamos mais Leaving Ele, O objetivo é que o mundo toma, que é o lado e o lado e o lado.